Gil, meu amor, parabéns, que Deus ilumine seus caminhos, que você possa continuar dando orgulho à sua família e a muitas pessoas que se inspiram em você, parabéns, parabéns, parabéns mil vezes. Gil do Vigor, maravilhoso, presente da minha vida, o aniversário hoje é seu, mas sou eu que venho aqui, desejo toda a felicidade do mundo, muito, muito obrigada por fazer parte da minha vida, da minha história, obrigada por ser esse ser humano incrível que você é, feliz aniversário. Gil do Vigor, amor da minha vida, seu cheiroso, olha, passando aqui pra poder te desejar um feliz aniversário, falar que eu te amo muito, que você é um presente que Deus botou na minha vida e eu sou muito feliz por ser seu amigo e tá aqui nessa data tão especial que eu espero que se repita aí, ó, por milha... Gilzinho, parabéns, meu amor, tudo de bom, muito amor, muita paz, muito dinheiro, muito sucesso na sua vida, tudo de bom que você merece, amo você pro resto da vida. Gil, amigo, feliz aniversário, tô muito feliz de estar gravando esse vídeo aqui pra você e eu te desejo as melhores coisas do mundo, eu sempre te falei isso, você sabe disso, que você é uma pessoa muito especial. Gil, amigo, parabéns, muitos anos de vida, muita saúde, muita prosperidade, não tem como também te desejar nesse feliz aniversário o quê? Juízo, porque é sempre bom te desejar juízo, né? Eu sei que você sempre precisa e todo mundo precisa porque sempre vem vindo. Eu tô aqui só pra desejar toda a sorte do mundo pra você, você sabe quanto eu desejo, quero, espero que você tenha o melhor na sua vida, você sabe disso, eu torço por você e quero o melhor pra você. Hoje é o dia desse maravilhoso dono do Brasil, dono do mundo. Amigo, eu desejo tudo de mais perfeito pra você, que Deus sempre esteja na sua vida, que você continue aí, ó, conquistando todos os seus objetivos. Gil, meu amor, vim te desejar feliz aniversário, te amo muito, 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 você não tem noção, foi uma das pessoas mais incríveis que eu conheci esse ano e te desejo muita saúde, muitas bênçãos, muitas felicidades. Sim, amigas. O amor, vim te desejar feliz aniversário. O amor, vim te desejar feliz aniversário, te desejar feliz aniversário, muitas felicidades, muitas felicidades. Muito obrigado. Vale. Vale, vale. eu quero agradecer a todos meus vigorosos e vigorentos, regolijados pelas mensagens, por todos os presentes e dizer que Deus possa abençoar vocês também que deu um ano muito lindo e vigorente querendo atacar a boca, não é besta nem nada então gente, é isso, muito obrigado muito mais lentei esse ano não estou especial depois do ano passado em que eu nem imaginava cantar no Big Brother então assim, Deus foi maravilhoso e realizou um sonho beijo e o primeiro pedaço de bolo não tinha como não ir pra maninha olhe maninha, mulher braba viu mais que o que que vim beijo é pra se lascar Ela é a figura que ela merece. É bom até o Azor. Vamos ver. É legal. Que legal. Aí para minhas duas irmãs que eu amo. Elas dividam como como elas desejarem. Meus amores. Me amo. Me amo. E o segundo pedaço. Né? Vai para quem? Para minhas duas irmãs. Que eu sei como escolher. Gente, olha. Eita, vou da mãe. Olha a bagunça. A gente aqui do nosso jantar. E amanhã vai fazer agora um vigor especial. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Bote na assadeira. Bote azeite. Bote azeite. Olha que é peixe. Olha. Bote o peixe. Olha. Tudo cru. Eu vou comer negócio cru, menino. Aí você bota na assadeira. Isso é o que amanhã? Gente, se vocês querem comer sushi, aprendam a comer comigo. Se alguém quiser lidar, compre. Oh, peraí, peraí. Se alguém quiser lidar, aceite. Pega o sushi. Isso aqui quer essa comida de verdade. Beijo, gente. A assadeira você vai comer sushi, já já. Olha que é assando. Flambado. Flambado não. É assado no azeite. Assadinho. Gostou?